Entre aspas Entre aspas, tudo pode acontecer A vida é o primeiro fator que temos Mas não basta Ela tem que ter sentido Por isso agimos Nossas ações constroem estradas Para onde vamos E quanto ao que somos As ações vão definindo É uma procura de respostas Que sejam satisfatórias Viemos de um caminho sem volta Assim vamos fazendo a história Com papéis errados e certos Tudo arquivamos na memória Mas nunca temos A razão que explica o porquê da história A vida parece tão familiar Mas ao mesmo tempo estranha Sem o que fazer, não o que esperar Não tenho ciência do amanhã Diga-me quantas coisas boas acabaram mal Diga-me quantas coisas más acabaram bem Isso explica que tudo entre aspas pode acontecer Em que o princípio não determina como é que o final vai ser Isso explica que tudo entre aspas pode acontecer Em que o princípio não determina como é que o final vai ser Em que estaremos seguros entre o passado e o futuro O passado nos assusta quando nos mostra tudo o que aconteceu O futuro nos assusta quando não mostra o que pode acontecer É no presente que eu me lembro do passado Um passado que um dia foi um presente É no presente que eu me encontro esperando Um futuro que um dia será presente O presente é o único tempo que existe Não existe um outro tempo que não seja este Se não há presente, o passado e o futuro não existem Não há esperança, não há lembranças, não há Às vezes erros do passado vivem no presente Recordámos-los intensamente e amargam o presente Criam medo do futuro e dominam a mente Mas a única previsão segura é que tudo pode no presente Nunca estaremos seguros entre o passado e o futuro O passado nos assusta quando nos mostra tudo o que aconteceu O futuro nos assusta quando não mostra o que pode acontecer Entre aspas, tudo pode acontecer Mas entre aspas, entre o passado e o futuro Entre aspas, tudo pode acontecer Mas entre aspas, entre o passado e o futuro Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu me alvoi sem ti, oh, oh, oh Livre sem, yeah, yeah, yeah Foi assim, tu fuzeste de tudo pra me afastar Eu lembro que sim, te amei, te mori, mas ninguém riu E eu, te dei todo carinho e amor, yeah, yeah Mas tu preferes te passar, yeah, yeah Deixaste o meu coração troncado lá na tua mão E agora vês, eu vou esperar, yeah Até que tu te toques que o amor que eu tenho é verdadeiro É verdadeiro Eu vou esperar que um dia voltes e sejas minha Minha, minha, minha Eu vou esperar que um dia voltes e sejas minha Minha, minha, minha Eu vou esperar que um dia voltes e sejas minha Minha, minha, minha Eu vou esperar, yeah Eu vou ficar, yeah Ah, que tu sabes Vais encontrar Um amor verdadeiro Um amor verdadeiro Deixaste o meu coração troncado lá na tua mão E agora vês, eu vou esperar, yeah Até que tu te toques que o amor que eu tenho é verdadeiro É verdadeiro Eu vou esperar que um dia voltes e sejas minha Minha, minha, minha Eu vou esperar que um dia voltes e sejas minha Minha, minha, minha Minha, minha Eu vou esperar que um dia voltes e sejas minha Minha, minha, minha Minha Virtual Records Acabaram os abraços Lá se foram os amassos A beba agora tá a mandar cegar os amassos Reduziu a produção de milho Já não tá a pipocar A máquina variou Já não tá a pipocar Os cinemas para nós fecharam Já não tá a pipocar Nossas chamadas eram só no number one Nós nem sequeram show pride E conversamos em one Second E nas mensagens eu só falo, falo, tudo bem, que bom E pronto Vejo que o clima tem parado entre nós Acabou O amor só ficou a dor É melhor aceitar enquanto muito cedo E seguir em frente que será melhor Mas não adianta a gente fingir Que tá tudo bem enquanto tu e cada um de nós Ela está a dizer Que quer viver feliz Mas eu entendi que é tudo ironia Ela quis dizer que isso é lixo 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 E se eu te, 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 te Com a dor é melhor aceitar enquanto muito cedo E seguir em frente que será melhor Mas não adianta a gente fingir Que tá tudo bem quanto tu e cada um de nós Ela está dizendo que quer viver feliz Mas eu entendi que é tudo ironia Ela quis dizer que saliste 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 Eu sou um genio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer-te com o amor que tens me dado a cada dia que passa. Tu és o meu genio. Como ninguém és a única mulher, cuidás de mim que nem um bebê. Todos os dias eu canfonei, muro e magulina, wey oh. Malabo eterno é dia no final, viver sem ti eu não sei, eu não sei. Eu prometo amar-te, amor. Como ninguém te ama, como ninguém te ama. Antes, eu prometo dar-te, amor. Como ninguém sonhou. Como ninguém sonhou. Como ninguém sonhou. Tu és o motivo do meu viver, amorei, amorei. Eu prometo que faço tudo para ti, yeah. Eu disse aos deuses que ficarei ao teu lado. Ninguém vai nos separar. Eu e tu este envelhecer. Sabe a minha onde eu não fui lá. Muro e magulina, wey oh. Wey, yeah. Malabo eterno é dia no final. Viver sem ti eu não sei, eu não sei. Eu prometo amar-te, amor. Como ninguém te amou, antes. Eu prometo dar-te, amor. Como ninguém sonhou. É o meu anjo protetor. É o meu anjo protetor. É o motivo do meu viver. É o meu anjo protetor. É o meu anjo protetor. Como ninguém te amou, antes. Eu prometo dar-te, amor. Como ninguém sonhou. Como ninguém sonhou. Eu prometo amar-te, amor. Como ninguém te amou. Como ninguém, como ninguém, como ninguém. Al fim, eu prometo dar-te, amor. Como ninguém sonhou. Como ninguém. Como ninguém. Eu prometo dar-te, amor. Madalena, Madalena, Madalena. Madalena, Madalena. Eu sei que já não confias em mim. Me conviste dizer que eu não sou homem certo pra ti. Só porque a gente se ama, eles já dizem que. Quero te levar pra cama, não vou te fazer feliz. Madalena, Madalena. Madalena, Madalena. Madalena, Madalena. Madalena. Madalena, Madalena. Madalena, Madalena. Madalena, Madalena. Madalena, Madalena. Querem destruir o nosso amor. Só porque te louvo a milha. Já dizem que não presto porque te louvo a milha. Já dizem que não sou ninguém. Pode ser que sim ou pode ser que não. Mas é tudo mentira, querem estragar a nossa relação. Porque o nosso love tá em dia. Eles fazem tudo por tudo pra me ver sem você, pra me ver malha. Sentir uma bebê e tens tudo que eu procurei numa mulher. Uma joia rara. Mulher perfeita, perfeita pra mim. Madalena, Madalena. Madalena, Madalena. Elas querem destruir o nosso amor. Madalena, Madalena. Madalena, Madalena. Madalena, Madalena. Madalena, oh, Madalena... Madalena, madalena, madalena... Mada, Mada, Madalena Mada, Mada, Madalena Mada, Mada, Madalena Mada, Mada, Madalena Eu sei que não tens cumbu pra meus cabelos Mas tens que entender Pelo menos de uma, baby Pelo menos de uma saia Eu quero ficar chique Chique Pelo menos de uma, baby Pelo menos de uma saia Eu quero ficar chique 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 Me compra aquele vestido Que mostra Que essa dama tá em dia E ali vai diga Pequino óleo E aquele vestido Que mostra Que meu corpo tá em dia E ali vai diga Pequino óleo Amor em mim Comprar roupa na festa Amor em mim Comprar roupa na festa Amor em mim Comprar roupa na festa Assim vai pensar que eu sou uma mulher Que gosta de muito taco Mas sabes bem que isso não tem nada a ver Que isso não tem nada a ver Mas quem não sabe Que na nossa terra festa é daqui pra aqui E todos os dias temos um motivo para comemorar Mas quem não sabe Que na nossa terra festa é daqui pra aqui E todos os dias temos um motivo para comemorar Próxima semana Temos aniversário da Jana E noivado da Ana Todas as damas de Capulana Me compra aquele vestido Que mostra Que essa dama tá em dia E ali vai diga Pequino óleo E aquele vestido Que mostra Que meu corpo tá em dia E ali vai diga Pequino óleo Amor em mim Comprar roupa na festa E ai Amor em mim Comprar roupa na festa Amor em mim Comprar roupa na festa Ei Amor em mim Comprar roupa na festa Amor e me compraram para dar 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 festa Eu ando fisicamente calmo, mas com a mente barulhenta A dor daquela traição ainda me atormenta Eu fiz o que está, tudo bem Mas algo dói porque tenho em mente que te envolveste com outro alguém E quando me tocas, agora sinto um arrepio É doloroso saber que outro homem te despiu O mais terrível é que foi um ato voluntário Ninguém te obrigou que se este levá-lo para nós da cama Por mim vergonha, os teus amantes me fazem de otário Porque apesar de tudo que fazem, esse negro ainda te ama Eu quero viver bem longe da tua vida Eu sei que ainda preciso de ti, mas assim não dá Desse amor infetado de ódio Se eu continuar, eu vou morrer, eu vou acabar-te matando Eu vou morrer, se eu continuar a te amar assim Eu vou morrer, se eu continuar a te amar assim Foi o erro de valorizar assim Valorizei demais que fui esquecendo de mim Perdi autoestima diante de ti, nada sou Luminaste-me completamente, parece-me engarrafou Sempre me traes, todos os dias não tem hora Pós eu me canso e penso em te mandar embora Aí vens com lágrimas, like arrependido Eu fico frágil e cometo o erro de manter-te na minha vida Porque a tua ausência me tira a paz e o sossego Vejo coisas e pra não mandar-te embora, finjo que sou cego Eu quero viver bem longe da tua vida Eu sei que ainda preciso de ti, mas assim não dá Perdei desse amor infetado de ódio Se eu continuar, eu vou morrer, eu vou acabar-te matando Eu vou morrer, se eu continuar a te amar assim Eu vou morrer, se eu continuar a te amar assim O amor é um sentimento que causa fragilidade no homem Somos fracos diante de tudo o que amamos Mas no mesmo amor encontrasse o lado mais forte do homem Sem medir esforços, por amor lutamos Por amor o homem cuida, por amor entrega a sua vida Mas pelo mesmo amor é capaz de tirar outras vidas O amor que eu sinto está infetado de ódio, rancor, dor Tenho que matá-lo, antes que ele mata um de nós, babies Eu me infardei desse amor infetado de ódio Se eu continuar, eu vou morrer, eu vou acabar-te matando Eu vou morrer, se eu continuar a te amar assim Eu vou morrer, se eu continuar a te amar assim Se eu continuar a te amar assim Baby, vou morrer, vou morrer por ti Vou morrer, vou morrer Baby, eu vou morrer Baby, eu vou morrer Eu me infardei desse amor infetado de ódio Se eu continuar, eu vou morrer, eu vou acabar-te matando Eu vou morrer, se eu continuar a te amar assim Eu vou morrer, se eu continuar a te amar assim A culpa é tu Não é azar, não Não é macumba, não Apenas você está colhendo o que plantou Oh, clipe Não é azar, não Não é macumba, não Apenas você está colhendo o que plantou Outro bar, let's call me Dois pais eram ricos, e é quando estavam vivos Que tu tinhas que aproveitar, mas não pensaste nisso Mandaste manguito para a escola, tua vida era de lá toda hora Hoje os pobres comelhavas ontem, divertem-se vendo-te sofrer agora Já desconsegues ter cem, hoje tu já não te vestes bem E já não te tratam por você, porque viraste um zé de ninguém Hoje a dor da miséria te faz derramar um tambor de lágrimas de sangue No que é que estás a pensar? Trabalhar no quintal? Puxar sacos ou entrar numa gangue? O quê? Entrais numa gangue? Puxa, mas que pressa é uma ideia Roubar e derramar sangue? Para depois acabais na cadeia Eu sei que não é isso que queres para ti É só porque a situação está preta Mas só aceita que é do que plantaste ontem Hoje estás a fazer a colheita Eu sei que é tarde, mas vejo que ainda tens um bocadinho de tempo Só que tens de ser rápido Ups, acabou o tempo, tu foste tão lento Passaste todo esse tempo cometendo erros no tempo certo Para fazer o certo Tua vida está estragada e não tem mais conceito Não é azante, não Não é macumba, não Apenas você está colhendo o que plantou Não é azante, não Não é macumba, não Apenas você está colhendo o que plantou Oh, mana Olha para ti na parte traseira Já não tem bagageira Vejo que permitiste que a tua fruta fosse comida de qualquer maneira Olha só, hoje não há quem queira Está que nem algo que tão mal cheira Nunca foste a dama do presidente Mas eras vista como a primeira Contigo que não queria uma foto Todo mundo pedia uma foto Hoje não porque as drogas apagaram a beleza que cobria o teu rosto Teus olhos já são vermelhos e ficas como se estivesses com sono E teus lábios são estragados demais Estás que numa cachorra sem dono Toda deformada E já dizem que agora não serve pra nada Já não vês nenhuma brada Se afastaram porque agora estás na maçada Mas como Deus é pai no empadrasto O inesperado aconteceu Três horas da tarde campanha tocou Alguém apareceu Que gostava dela Casaram na igreja com ela O homem tinha planos de vida Só se jogando depois de um tempo Ele soube que ela não engravida E ela ficou perdida Desde o dia que esse homem morreu E morreu de infarto Depois que descobriu Que ela era a portadora da merda Do que era impossível Minhas mais profundas condolências Amiga Não, não é macumba não Apenas você está colhendo o que plantou Não, não é azar não Não, não é macumba não Apenas você está colhendo o que plantou Virtual Records, baby Não, não é macumba não MULA GULAGRA E aí Tá bom, né, bure, bure, din nota ea, MULA GULAGRA 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 Odeio num passo de play a tampa e deve ser minha ultima sorte Não, mano, não digo minha esposa me mata só de saber que sempre o Scoti Ela sabe do ultimo spot que passou dizendo-se esta noite O gruvinho acaba prepara a chibaba tem boda do clavo do Scoti Mas a ideia não muda, eu saio de casa com um copo de whisky Tô posado na via à espera de Xaba e o meu Daulyces Eles chegam bem dados, eu entro no carro e lhes pago uma bia Seguimos a via pro clavo, digo bem o que vier Fiquei maluco quando vi esse pica que eu quero no clavo Ela sabe que eu sou casado, o coração ocupado não cabe Mas a festa não tem como, solução é eriscar Ela me pega, eu não sei como, de repente já está a me beijar E eu digo a meia, eu bebi, apesar de tudo eu lhe quero Se tu pão é luxo, sei que não eu moro mais se é dinheiro Seguimos a gabino, cadingo não digo venha o que vier Mas o melo, canvonha deixou ver o que vier Cabo não curé, curé, dinoufei a mula gulaga MULAGULAGUE 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 A festa não acaba e o dia é malo Canuca maluca me arrasta pra fora Magara ou pesquenço que arrasta bem louco no diamante Hoje eu sou o gigante Essa tela vai mostrar-me e prova que eu sou amante Que tu faz importante Tás no boda comigo e já queres meu diamante Ela rende com nega Tás armada em cinta e eu sou o artista Quando passa na fila Eu sou panda, panda, põe niggas na linha Quando mexes por mim eu fico assim Te juro não tenho como agir Vai encostando a mim e faz guardadinha Tão bonito eu e tu coladinho Tentamos juntos Mais um sistema niggas tipo não se acha Eu controlo meu tudo Essa noite contigo eu só quero um caixa Só que aqui já não tem como Solução é ariscar Ela me pega não sei como De repente já estão me beijarem Minha dica minha É brebitch Apesar de tudo eu e quero Se toca com eles Sei que não é more mais que é dinheiro Sei que o nada abonou Que a gringona deixa eu vir ao que vier Mas só melou Canvonha digo venha ao que vier Cabula by vire Me la gula Me la gula Me la gula Yeaaah Cabula by vire Whole by vire Me la gula Me la gula Me la gula Mulagulag, 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 mulagulag Mulagulag Main Dezessete anos desde que foste embora Eu era pequeno, pensei que havias de voltar Mas me enganei, não vais voltar Estás a se esconder de mim, não vais voltar Se tu não sentes, eu sinto falta de ti Canteira, sei o túmulo, a principal é o beijar-te Oh minha mãe, porquê não vem? Meu filho já pergunta pai, minha avó cadê? Ai, ai, mesmo que não tenha pernas Ai, ai, mesmo que não tenha braços É minha mãe, é minha mãe É minha mãe, é minha mãe Ai, ai, mesmo que não tenha pernas Ai, ai, mesmo que não tenha braços É minha mãe, é minha mãe Quero a minha mãe, a minha mãe Desde que tu foste e o meu mundo pagou Vida mergulhada quase tudo a fundo Volta Minha mãe, minha mãe, minha mãe Volta Minha mãe, minha mãe, minha mãe Eu sei que a distância entre nós é maior Mas maior ainda o amor entre nós todos Volta Minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe Te imagino a voltar e só pra me falar Que me amas e que sempre de mim vais cuidar É tanta falta que tu fazes, tens que me escutar E eu só quero ter um tempo pra te abraçar Porque que as coisas quase sempre devem ser assim Nunca tive aquela chance de dizer pra ti Que eu te quero, mãe, de volta antes da revolta Que eu te quero ver de novo passar pela porta E teus netos que jamais vão te conhecer A mais nova tem seus olhos, mãe, tu tens que ver Eu nem sei como posso me fortalecer Sem você eu sinto que já estou a padecer Eu me lembro dos momentos, meus pensamentos Vão encontro do meu sonho, meu maior sufoco Sinto a falta da rainha, querida mãe Estou contando os segundos pra te ter de novo Desde que tu foste e o meu mundo parou Vida mergulhada, quase tudo a fundo Volta Minha mãe, minha mãe, minha mãe Volta Minha mãe, minha mãe, minha mãe Eu sei que a distância entre nós é maior Mas maior ainda é o amor entre nós dois Volta Minha mãe, minha mãe Mamã, eu sei que já não estás cá entre nós Mas eu confesso que eu ainda escuto aquela tua linda voz E dizer obrigado não seria o bastante pra poder te agradecer Porque você, mãe, dedicou a sua vida inteira pra me fazer crescer Quem me dera eu poder conseguir te enaltecer Mamã, você desistiu do teu sonho pra que eu pudesse realizar o meu Portanto, pra cada dia que o seu amor por mim renasceu Receba a minha gratidão e o meu jubileu Desde que tu foste e o meu mundo parou Vida mergulhada, quase tudo a fundo Volta Minha mãe, minha mãe, minha mãe Volta Minha mãe, minha mãe, minha mãe Eu sei que a distância entre nós é maior Mas maior ainda é o amor entre nós dois Volta Minha mãe, minha mãe Volta Minha mãe, minha mãe Desde que tu foste e o meu mundo parou Vida mergulhada, quase tudo a fundo Volta Minha mãe, minha mãe Volta Minha mãe, minha mãe Minha mãe Eu sei que a distância entre nós é maior Mas maior ainda é o amor entre nós dois Volta Minha mãe, minha mãe 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 Eu volto mesmo ao café E não te achei Fotografei o cenário E postei Na esperança de um comentário seu Dentre tantos Esperando um convite meu Na verdade o desejo era estar ali Olhar a rua Sem sair De minuto a minuto Olhava a porta Para lhe ver Cada vez que ela abria Eu dizia É desta vez Bem no fundo eu sabia Que não seria Assim Olhar a porta e ver Você olhando Para mim Essa estranha loucura De querer o passado Ai que presente bem Ao meu lado Você completa os planos Que um dia eu fiz Para mim E me faz pensar Por que que a vida É assim A solidão Me devora Eu preciso futuro Agora Eu acredito que por mim Você é louco É a minha estranha Loucura Pela rua Eu olho pelo ombro Querendo lhe ver Cada passo Ao meu lado Ai que presente bem Ao meu lado Você completa os planos Você completa os planos Que um dia eu fiz Para mim E me faz pensar Por que que a vida É assim A solidão Me devora Eu preciso futuro Agora Eu acredito que por mim Você é louco É a minha estranha Loucura Loucura É a solidão Me devora Eu preciso futuro Agora Eu acredito que por mim Você é louco É a solidão Me devora Eu preciso futuro Agora Eu acredito que por mim Você é louco É a minha estranha Agora É a minha estranha Deixando lá Eu preciso informar Essas pessoas Eu preciso Patina Pausado no canto A chupa uma erva Suéguo africano Aganda forever Vejo dois bares Vejo três bares Sué party Ninguém tem ninguém Quem quer leva Mais elas armadas Em boas Ninguém toca Esse corpo de guitarra E sem notas Logo eu Que sou amigo do Newton Vim com a banda toda Que nem se conta Chamei eu da escola Beren de uma vez Vossos boys lá no canto Está a me olhar com timidez Mas quem são vocês Para fazer o que ninguém fez E o que eu gasto todos os dias Vocês no final do mês Estão armadas Vocês perdem Eu sou lento e violento E vou arrastar-te da forma lenta Estão armadas É mais gostosa É do boda Estão armadas É mais gostosa É do boda Estão armadas É mais gostosa É do boda E se o bate é Para cá Está Podes Querer Corro às todas Estão armadas É mais gostosa É do boda Estão armadas É mais gostosa É do boda Estão armadas É mais gostosa É do boda Mas no final das contas Nesse jeito Pagam a conta Estão armadas É mais gostosa É do boda E se o pato é pra gastar potes, quero que agacho todas E se o pato é pra gastar potes Eu curto o Louie, Gucci, Dulce e Gabbana Tênis da Versace, calma minha mana Quem sabe não se agita, então não se agite Tira a mão da minha camisa, não quero estragar a leak Não vês que estou com um boqui gay black e Simba barbique Brata com o OB dolar, ele tem salamique Mas com the real crazy beat e o meu nega dick Então verifique se há shit nessa zona VIP Tão da voz, baixem toda a voz Tende rir o pedecer quando tens diante de nós Mas quem são vocês pra fazer o que ninguém fez? Isso que eu gasto todos os dias e vocês no final do mês Tão armadas as pernas Eu sou lento e violento e vou arrastar da forma lenta Tão armadas é mais gostosa e do boda E se o pato é pra gastar potes Quero que eu gasto todas Tão armadas é mais gostosa e do boda 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 CIDADE NO BRASIL Amém Ei, 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 ei Eee, ei, 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 ei Ah, 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 ah Onde que eu adorai eu amando e eu teili? Onde que eu adorai eu te lhe arroa? Mude magua nonipa, nazipa duwa masakava Haga ulovala, kuno ni waligelo Mude magua nonipa, nazipa duwa masakava Haga ulovala, kuno ni waligelo Non pas vilho, sou culpado, non tes emprego, sou culpado E a joana pao, tamben sou culpado Como pode un pai, se tornar peticero Depende de amar, depende de cuidar Haga ulovala, kuno ni waligelo Elas rendem com meu flow, rendem com meu vesti Base é superstar bro, 100% mestre Maniquí preto, roupas não me negam Apesar do ser do ghetto, qualquer gajo, um gajo pega Tudo me merece, e eu sou merecido Eles vestem para comigo estarem bem parecido Mas isto não adianta Sapato não é só para quem core Mas também para quem adianta Eu uso grifes, você usa equipamento Camisola 10, 2, 1, és o equipa mesmo Segue não é para quem quer, isso já está visto É por isso que eu visto roupas jamais vistas Em qualquer loja ou qualquer boutique Obras feitas por minha mente ou feitas por pitique Eu sou o nega que investe, investe na minha pessoa Se existe alguém que cheia lá no ruca ou a pessoa Tal é referência que verás de hoje em diante Eu estou de olho no que é meu e me enfrentares no adiante Eu disse, tal é referência que verás de hoje em diante Eu estou de olho no que é meu e me enfrentares no adiante Eu tenho um flow, tenho um swick Eu nem sei afir com essa habilidade de vestir Tudo o que foi em obedecer é perfeito Tudo o que foi em obedecer é perfeito Porque eu sou um manequim preto Porque eu sou um manequim preto Preto, preto, não tem como Um gajo veste, já disse que um gajo não se equipa Tá meros sozinho no exito, podes vir com tua equipa Sou bom nisso e nisso não restam dúvidas Black man aqui por onde eu passo deixo rubricas Cego pra matar, colme mandina Tassi boy, ma nega nem sequer um gajo gima Eu sou bom nessa cena, puto tá claro Nunca foi surpresa nisso tipo Stephen tá claro Suega fala mais alto que o engenheiro Vê se não abres a boca quando o assunto for dinheiro Pede roupa veste, cala a boca em vez de Olhar de coisas que você o dono não percebe Fique em preto, tem outro gueto Tudo o que eu ponho me deixa perfeito Me deixa perfeito Não tem calma, tu não render Sem muitos swag que tu tá a ver Numa só pessoa, sem preocupação De aguentar as pessoas Isso é flow Eu tenho um solo, tenho um suíque Eu nasci assim Com essa habilidade de vestir Tudo o que eu ponho me deixa perfeito Tudo o que eu ponho me deixa perfeito Porque eu sou um manequim preto Porque eu sou um manequim preto Porque eu sou um manequim preto Preto, preto Não tem como Eu tenho flow, tenho suíque Eu nasci assim Com essa habilidade de vestir Tudo o que eu ponho me deixa perfeito Tudo o que eu ponho me deixa perfeito Tudo o que eu ponho me deixa perfeito Porque eu sou um manequim preto Porque eu sou um manequim preto Preto, preto Preto Não tem como Entre aspas